Abra a sua Bíblia agora, no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8. Se você quiser deixar também marcado, porque depois a gente vai pular para lá e vai ler, Apocalipse 21. Então é Hebreus 11, é um dos últimos, Hebreus está lá no final da Bíblia também, um dos últimos livros da Bíblia. Hebreus 11, e aí você vai até o último livro e já deixa marcado, capítulo 21 de Apocalipse, que depois a gente vai passar para lá. Nós temos dito que Abraão é o precursor do Evangelho. Foi o homem que Deus escolheu para iniciar o plano de salvação da humanidade. Quando você vê filmes, a novela de Jesus, quando você lê sobre Jesus, o seu nascimento, a forma que ele nasceu, Então, na verdade, a história de Jesus começou milhares de anos antes com Abraão. Porque Deus escolheu um casal para tirar desse casal uma nação, e nessa nação nasceria o seu filho, que seria o salvador da humanidade. A salvação vem dos judeus, amém, pessoal? Porque Jesus nasceu entre os judeus. Então, de Abraão e Sara, que eram fiéis, nasceu Isaac de uma forma milagrosa. A nação de Israel nasceu por um milagre, porque o ventre de uma mulher de 90 anos não poderia dar à luz, e nem tampouco um homem de 100 anos teria vigor para gerar um filho. Então, aos 100 anos, Abraão foi pai de Isaac. De Isaac nasceu Jacó, de Jacó teve o seu nome mudado para Israel, que é o nome da nação. De Israel nasceram 12 filhos, desses 12 filhos, 12 famílias, 12 tribos, que, então, resultou na nação, biologicamente falando, descendente de Abraão, que está aí até hoje na terra, que são os judeus. Aliás, isso é glorioso, um detalhe, existem duas testemunhas da existência de Deus na terra. Duas testemunhas, guarde isso. Uma é o povo judeu. Enquanto os judeus existirem, não há como o ser humano contestar a existência de Deus. Porque Deus faz parte da história dos judeus. Assim como na nossa história se fala da libertação, da abolição da escravidão, se fala do descobrimento do Brasil, dos portugueses. Você aprendeu na escola a história do Brasil. Deus faz parte da história de Israel. Então, a nação de Israel é testemunha, é uma das provas da existência de Deus e da veracidade da Bíblia. O que para nós é Bíblia, para os judeus, é livro de história. É livro de história. Eles aprendem sobre os personagens bíblicos na escola, como nós aprendemos aqui sobre Dom Pedro, etc. Então, é história. E por isso o diabo trabalha e trabalhou sempre na tentativa de destruir o povo judeu. Para eliminar a memória de Deus, a prova de que Deus existe. Qual é a outra prova da existência de Deus? A Bíblia. A palavra. E por mais que o diabo tenha tentado, ele não conseguiu parar nem a Bíblia e nem o povo judeu. Quando se pensou que Israel nunca mais existiria uma nação, em 1948, Deus deu um jeito de fazer com que todos os judeus tivessem liberdade para voltar para Israel. E de 1948 para cá, a nação não para de crescer. Isso tudo é plano de Deus. Amém, pessoal? Então, Israel e a Bíblia são as testemunhas da existência de Deus e da veracidade das Escrituras Sagradas. Abraão, então, tudo o que Deus fez na vida de Abraão foi uma pré-anunciação do Evangelho. Porque quem quiser ser salvo vai ter que fazer ou ter uma conduta muito semelhante à de Abraão. Abraão saiu de uma terra onde ele vivia e viveu até os 75 anos. Ele tinha tudo ali, aparentemente. Ele não tinha um filho. Mas ele não era qualquer um. E Deus manda Abraão sair da sua terra, deixar seus parentes e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Então, é um ato de fé. Você trocar o visível pelo invisível. Veja se não é essa a proposta do Evangelho para nós também. Nós largamos os prazeres deste mundo, abrimos mão, colocamos a nossa fé até acima da nossa parentela, porque nós estamos em busca de um lugar onde nós vamos viver eternamente, que Deus nos mostrará porque nenhum de nós viu esse lugar. Quem está me entendendo faz assim. Então, assim como Abraão, para ir para essa terra, teve que abrir mão de tudo, quem quiser ser salvo também tem que deixar esse mundo. Deixar o mundo não é pegar um foguete e ir para a lua. Deixar o mundo não faz você deixar de viver fisicamente onde você está vivendo nessa terra. Deixar o mundo é você abrir mão do que ele oferece para viver de acordo com a palavra de Deus. Viver na disciplina do reino de Deus. E agora nós vamos ler uma passagem que confirma que Abraão já via isso. Se hoje em dia tem pessoas que não conseguem entender isso, imagine Abraão, milhares de anos atrás, ele já entendeu isso, foi revelado para ele. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim. Hebreus 11, 8. Paulo falando de Abraão diz assim. Pela fé, quer dizer, por causa da fé, Abraão, sendo chamado, fez o quê? Obedeceu, segredo, segredo, segredo de Abraão, obedece, se você quer andar com Deus, obedeça, seja obediente, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Eu pergunto para você, onde é o céu? O paraíso. Onde nós vamos viver com Jesus a eternidade, onde é? Talvez você diga, esse bispo é lá em cima, os astronautas já foram longe, aí não viram nenhum anjo. Sim ou não? Nós não sabemos onde é o céu. Existe o primeiro céu, que é o que nós vemos, existe o segundo céu, que nós não vemos só os astronautas, ou só com o equipamento potente você vai ver, e existe o terceiro céu, é aquele que está além das estrelas. É para lá que nós queremos ir. Não sabemos qual o caminho, fisicamente falamos, não sabemos em que dimensão, não sabemos onde ele está, mas nós estamos obedecendo, nós abandonamos tudo, saímos. Aqui diz que obedeceu, é indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu. Então, para você entrar no reino de Deus, você tem que sair, sair da mentira, sair da podridão desse mundo, sair da prostituição, sair do adultério, sair do pecado, sair da vida errada. Não tem como você entrar num lugar sem sair do outro. Tem como você estar na sala e ir à cozinha ao mesmo tempo? Só se você viver numa miséria, é desgraçado quando eu vivi, quando eu era pequeno, que era tudo num cômodo só. Porque, do contrário, para você sair da sala e ir para a cozinha, você tem que, aliás, para você estar na sala, se você está na cozinha, você tem que deixar a cozinha para ir para a sala. Você tem que passar por uma porta. Jesus disse, eu sou a porta. Então, para você entrar no reino de Deus, você tem que sair do mundo. Você tem que sair do pecado. Enquanto você não... Tem gente que quer estar na sala e na cozinha ao mesmo tempo. Tem gente que quer estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não dá. Ou você fica nesse mundo, ou você fica no reino de Deus. Você tem que sair. Então, Abraão saiu e saiu sem saber para onde ia. Muito bem. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Morando em que, gente? Cabanas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus abençoou tanto Abraão, que se ele quisesse, ele comprava uma cidade. Ele comprava uma cidade. Você vê esses sheiks do Oriente, que hoje em dia esbanjam aí, que todo mundo dizia, esses sheiks são podres, ricos. Isso era fichinha perto de Abraão. Mas ele, mesmo podendo ter uma cidade, construir palácios. Ele podia construir palácios. Mas como ele estava peregrinando com toda a riqueza que Deus deu para ele, ele habitava em tendas, separado do mundo, indo para onde Deus mandava. Agora, olha só o porquê de todo esse sacrifício, o porquê de toda essa fidelidade e o porquê de toda essa obediência. porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice, quer dizer, arquiteto e construtor é quem? Deus. Então, Abraão, peregrinou, obedeceu, sacrificou, tudo porque ele já via pela fé e desejava morar numa cidade que Deus é o arquiteto e o construtor dessa cidade. Que cidade é essa? Paris? Nova Iorque? Jerusalém? A velha Jerusalém? Tóquio? São Paulo é que não é mesmo. Nem Rio. Que cidade é essa? Que o preço, que ele pagou um preço tão alto buscando morar nessa cidade? Agora vai em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, porque você vai saber que cidade é essa que ele já vislumbrou lá atrás. João, no livro do Apocalipse, revelou detalhes dessa cidade. No final do livro do Apocalipse, João diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O que vai acontecer com essa terra aqui? Vai acabar e Deus vai fazer uma nova. E nessa nova terra não vai ter mais mar. Imaginem que o planeta terra hoje todinho pudesse ser habitado sem água, sem mar. Não vai ter mar. Então não vai haver mais mar. A gente sabe que é muito mais água do que terra. Então passaram o primeiro céu e a primeira terra e já não existe mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, não é a velha. Quando a gente vai a Israel, a gente vai na velha. que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então depois de Deus refazer o planeta, fazer uma nova terra para os seus filhos viverem, nós veremos uma cidade descendo do céu. Ela já está pronta. Ela não vai ser construída aqui. É tipo pré-moldada, sabe? Ela vai descer do céu sobre a nova terra. Essa cidade. Características da cidade. Preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo. Quer dizer, nós vamos... Quando a gente fala assim, ah, fulano morreu. Fulano foi para o céu, sim. Para isso, está com Deus. Mas quem morreu em Cristo Jesus está esperando que tudo isso se cumpra para ir morar nessa nova terra. Nós vamos morar nessa nova terra que Deus vai fazer. E essa cidade é como se fosse a sede do governo de Deus que vai descer sobre a terra. E tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e nomes escritos sobre elas que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Está vendo? Começou com Abraão, doze filhos de Israel. Israel foi neto de Abraão. Do lado do oriente tinha três portas. Do lado do norte, três portas. Do lado do sul, três portas. Ao lado do poente, três portas. E o muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Quer dizer, olha, a junção do Velho e do Novo Testamento. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada, enquadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até doze mil estádios, e seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de cento e quarenta e quatro côvados, conforme a medida de homem que é de um anjo. E a construção do seu muro era de cimento chapiscado. Chapiscado, é isso? É isso daqui? A construção do muro era do quê, gente? De jaspe. E a cidade de quê, gente? De ouro puro, semelhante a vidro puro. Tem gente que vê um pedacinho de ouro. Trai mãe, pai, mulher e esposa por causa de um pouquinho de dinheiro. Imagine você ver uma cidade inteira feita de ouro. Agora você entende por que Abraão colocou filho no altar, por que Abraão obedecia em tudo, porque ele sabia que o que estava proposto para ele era muito maior do que aquilo que havia sido pedido. Por isso que não se entende a cabeça de quem nasce do Espírito. A pessoa que nasce do Espírito Santo, ela renuncia a esse mundo, ela renuncia a qualquer coisa que for preciso renunciar, porque ela está vislumbrando essa cidade. A gente não está falando de um milhão, de dois milhões, de dez milhões, de um bilhão, não. A gente está falando de uma vida eterna num lugar cuja cidade é de ouro. Hoje em dia a gente vê essas obras superfaturadas com material. Eles colocam lá que o material é um e é outro. Quando vê a ponte caindo, é rua esburacando, não aguenta chuva, não aguenta nada. Também é corrupção que tem nesse país, nesse mundo. Deus está preparando uma cidade de ouro maciço. Amém, pessoal? E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Desculpa, eu me perdi aqui. O primeiro fundamento era a jaspe, o segundo, o safira, o terceiro, o calcedônia. Nem me pergunto o que é isso. O quarto, esmeralda. O quinto, sardônica. O sexto, sarde. O sétimo, crisólito. O oitavo, berilo. O nono, topázio. O décimo, crisópraso. O um décimo, jacinto. O duodécimo, ametista. Se você falar com alguém, um geólogo, talvez ele saiba te explicar isso. Eu não sei, não. São pedras preciosíssimas. E as doze portas eram doze pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. A praça pública de ouro puro como vidro transparente. E nela não houve templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, quer dizer Jesus. E a cidade não necessita de sol nem de lua. Não vai vir conta de energia lá não, tá, gente? Pra que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações de quem? Dos salvos. Andarão a sua luz. E os reis da terra trarão pra ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Quer dizer, povos de todas as nações. Os descendentes de Cristo é que vão habitar lá. e não entrará nela coisa alguma que contamine. Tá vendo? Tem gente que acha que todo mundo que morre vai pra Deus. Todo velório tem alguém dizendo ah, tá melhor do que a gente. Aqui tá escrito não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Essa cidade é que fez Abraão fazer o que aos olhos de todos na sua época e nos seus dias era uma loucura. Duvido que os parentes de Abraão aprovaram o que ele fez. Mas só ele viu o que viu e ouviu o que ouviu. Por isso ninguém pode entender os que nascem do Espírito. Porque esses passam a andar não mais olhando pra esse mundo. Aqueles que têm a visão nessa cidade não vão ser seduzidos pelo ouro desse mundo pela corrupção desse mundo. Não vão vender isso aqui trocar isso aqui por nada nesse mundo. Porque esse mundo é lixo comparado ao que tá preparado pra gente. Os prazeres desse mundo passageiros são nada comparado ao que Abraão viu. Por isso ele saiu e foi pra onde Deus mandou. E quem tem essa visão toma decisão e abre mão do que for pra poder entrar nesse lugar. Porque não é pra qualquer um. É só pros que estão inscritos ou estarão inscritos no livro. Quem entendeu direitinho faz assim. Então, pessoal, aconteça o que acontecer. Não se venda, não se renda, não se corrompa, não se entregue. Diga não pro mundo, diga não pra quem for preciso dizer não, diga não pra sua carne, renuncie o que for preciso. mas se coloque como eleito de Deus. Por quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eu acho que Deus usou, acho não, tenho certeza que Deus deixou João ver e escrever só pra botar na gente o quê? Água na boca. Só pra gente ter um gostinho. Quem quer entrar lá, fique de pé. por isso que eu digo, né? Não tem lugar nesse mundo. Tem gente que fala, ah, bispo, meu sonho é conhecer Paris. Tem problema não, pode ir. Nova York, Roma, Milão, não tem problema não. Jerusalém, então, nem se fala que está ligada à nossa fé. Mas, nenhum desses lugares se compara o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. e não esqueça e não esqueça